E eu vou aqui explicar, porque muita gente, o próprio Edmar aqui na abertura, estava falando, ué, mas o que a micro e pequena empresa tem a ver... Pessoal, não tem problema ficar andando, não, né? O que a micro e pequena empresa tem a ver com esta coisa? Então, acho que é mais fácil eu começar a explicação, mostrar para vocês que nós não estamos apenas trabalhando com políticas ligadas à micro e pequena empresa. Nós estamos querendo construir essas políticas em cima de serviços concretos que serão disponibilizados num portal, que a gente já tem um nome para ele, mas não posso mostrar aqui, estamos em fase final de desenvolvimento, a primeira parte dele, e esse portal vai responder por uma gama de serviços às micro e pequenas empresas, mas para todas as empresas, quando nós estamos falando de abertura, baixa, alteração e obtenção de licenças. Nós estamos falando para todas as empresas. Tem que ser um ambiente desburocratizado. O primeiro grande passo para o portal, nós conseguimos agora. Agora, eu estou dizendo, é duas semanas em que o texto básico da lei complementar 1, 2, 3, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, foi alterado para contemplar um pacote de benefícios ou de desburocratização capaz de a gente chegar, que permite a gente chegar onde a gente está querendo e que eu vou dar só uma ideia geral para vocês. E aí, a partir dessa ideia geral, nós vamos discutir um pouco com vocês a questão da certificação digital, que para nós, Edmar, só para falar, para nós não é apenas uma oportunidade de facilitar a vida do empresário, ou então incluir ele num outro mundo capaz de gerar, fazer negócios de forma remota. Nós estamos falando de desburocratização. Eu acho que hoje, talvez, o tema isolado de maior reclamação de todo o Brasil seja a burocracia. E é nisso que a Secretaria da Micro e Pequena Empresa e o ministro Guilherme Afif Domingos, que infelizmente não pôde estar aqui na abertura, até porque restam algumas emendas dessa lei complementar para serem discutidas e ele, pessoalmente, está pilotando esse processo, junto com o Congresso Nacional. Então, ele deixa um abraço aqui, mas ele insiste, vocês já viram, ou pelo menos tiveram contato, ele insiste em que a gente faça uma união geral contra a burocracia, porque não é mais uma burocracia. Essa burocracia exagerada virou uma burocracia. Mas vamos lá. Ih, pessoal, eu tenho que mirar para cá, não é? É. Espera um pouquinho, que agora ele veio com tudo. Bom, nós temos uma visão estratégica. Vamos partir um pouquinho de conceito, para a gente poder explicar o que a gente quer na prática. Nós estamos partindo de um problema que nós declaramos que a micro e pequena empresa, aliás, o crescimento da micro e pequena empresa, tem sido insuficiente para atender a demanda de emprego e renda que a sociedade gera. Bom, aí muita gente vai falar, não, mas cinquenta e tantos por cento dos empregos privados no país estão ligados a micro e pequena empresa, a renda delas tem aumentado, ótimo. Mas, então, muita gente pode discordar disso. Agora, vamos ver alguns números. Pessoal, isto aqui é número de 2013. 2014 teve uma melhora, mas uma melhora que não chega a ser significativa. Nós temos uma posição, num ranking do Banco Mundial, que insiste em ser contestado por várias entidades e que é um absurdo ser contestado, eu vou falar para vocês por quê, que indica que, no Brasil, num conjunto de indicadores que forma o apoio ao empreendedorismo de uma economia, apoio de uma economia ao empreendedorismo dessa economia, coloca o Brasil, em 183 países analisados, numa posição 130. Deu uma melhorada agora, parece que está na 116. Comemoramos 14 posições violentamente, ou seja, continuamos um dos países mais burocráticos para o empreendedor. E são dois principais indicadores que compõem essa cesta. O primeiro indicador é tempo de abertura e baixa de empresa. E o segundo indicador é o tempo que se demora para apurar e pagar os impostos. Aí o Daniel tem uma solução legal aí que nós vamos ouvir daqui a pouquinho. Porém, na abertura e baixa, é um absurdo que a gente tenha que enfrentar a situação. E aí, muita gente vem contestar o Banco Mundial, que faz uma metodologia que é igualzinha em 183 países, já é difícil por si só fazer uma metodologia única, mas ainda tem gente que contesta que é um absurdo, que não demora esse tempo todo, mais ou menos 120 dias ou 130 dias para abrir uma empresa. Aí a gente vai olhar a realidade dos números. Pessoal, tem que inventar uma medida para o infinito, porque 85% das empresas que hoje estão estabelecidas nos grandes centros, nas grandes cidades, não tem o alvará de funcionamento da prefeitura. Eu não estou falando 35%, eu estou falando 85%. Como é que pode 85% das empresas não estarem totalmente legalizadas? Ora, muita gente vai dizer, não, mas eu tiro, eu faço o registro empresarial na junta e tiro o CNPJ com uma certa facilidade. Mas quem disse que isso é a única coisa que a empresa precisa para estar legalizada? Precisa das licenças de corpo de bombeiros, vigilância, meio ambiente e da própria prefeitura, que é o alvará. Não tem. Agora, engraçado, que elas estão funcionando, estão crescendo, estão empregando e não tem a legalização. Quer dizer, alguma coisa acontece nesse meio do caminho. E as coisas que acontecem nesse meio do caminho não são exatamente boas. Não traz orgulho para a gente o que acontece nesse meio de caminho. É lógico que os poderes públicos sabem que ali tem um estabelecimento. Não preciso dizer mais nada para vocês. Porém, nós temos que acabar com um negócio desse. Então, o Banco Mundial, quando indica que nós estamos demorando 120 dias, em média, para abrir uma empresa, ele está sendo condescendente com a gente. É muito mais, se considerar todo o processo de legalização da empresa. Portanto, esse é um número eloquente. Vamos para o próximo número. Pronto. Ah, então por quê? Acabei de falar que, apesar do Simples Nacional, ainda é complexo pagar imposto. Temos aí a novidade que vem vindo, mas a gente está ainda carente dessa situação. A outra é a mortalidade de empresa, ainda alta depois do quinto ano. Muita gente tem comemorado que dois anos, numa recente pesquisa que foi divulgada, que após dois anos as empresas têm crescido a sobrevivência dela, o índice de sobrevivência. Só que não importa dois anos para uma economia. Você tem que fazer uma conta um pouco mais alta, uma projeção um pouco maior. Cinco anos já começa a ter uma mortalidade alta. Isso é um problema. Mas existe essa mortalidade em outros países. Opa, aqui eu quero ir para frente. Ah, e por que isso? Vamos voltar agora. Por que existe essa situação de não sobreviver? Porque o nível de vendas para uma micro e pequena empresa é insuficiente para a sobrevivência dela. O custo de operação dela é incompatível com o tamanho dela. Ela gasta muito mais para estar operante do que uma grande empresa, relativamente. E ela tem um gerenciamento ainda incipiente, pouco profissional. É isso que a tela que foi pulada dizia. Então, para ir direto ao assunto, pessoal, o que a micro e pequena empresa precisa? E se não é para todas as empresas? Ela precisa de um processo de abertura e fechamento rápido, integrado, que no máximo em cinco dias resolva, no máximo, esse é estourando o máximo do prazo para ela resolver a vida dela com a legalização completa, inclusive licenças. Isso que ela precisa. Ela precisa de uma obrigação estatal única. Aí o Daniel vai ajudar a gente a compor essa solução. Uma micro e pequena empresa, porque não todas as empresas, precisam encontrar compradores e fornecedores pela internet com uma facilidade muito maior, inclusive para vender para o governo e para os compradores lá fora. Pessoal, isso é tão fundamental, porque a micro e pequena empresa, ela não tem departamento de venda, ela não tem departamento de compra. O empresário é o mesmo cara, com os seus poucos funcionários, é o cara que faz tudo, é o cara que vai lá, compra, é o cara que vende, é o cara que atende o cliente, é o cara que atende o banco, é o que faz tudo. Então, esta é uma realidade da micro e pequena empresa que a gente precisa estar observando. Outra coisa, por que é difícil para a micro e pequena empresa vender para compradores lá fora? Não deveria ser. Nós deveríamos ter o mesmo nível de dificuldade de vender lá para fora, como se estivesse vendendo para o outro lado da rua. Outra coisa, governo, vender para o governo é complicado. E ele mesmo complica, porque ele exige, entre outros documentos, outros cadastros, outras coisas, burocracia, exige certidão. Certidão negativa de tributos, cujo base de dados é do próprio governo. Como é que pode um negócio desse? Quer dizer, eu exigi uma informação que eu já tenho. É assim que a coisa funciona. Eu preciso estar com a universidade e os institutos de pesquisa na minha tela. Hoje em dia, existem programas de apoio à inovação das pequenas empresas. Alguém de vocês aqui já participou, já viu como é esse processo? É um edital que, se uma grande empresa for fazer, ela não consegue. Por isso, contrata consultorias que vão fazer o preenchimento desses requisitos, desses editais, para poder participar de processos de inovação a um custo financiado. Pessoal, isto é impossível para micro e pequena empresa. E é, talvez, a empresa que mais precise de uma solução de inovação. Às vezes, uma solução de inovação, uma resposta técnica. Eu pergunto aqui para vocês, por exemplo, quem conhece o SBRT, Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas? Pouca gente conhece. Em toda a palestra que eu vou, Maurício, Renato e Eduardo, ninguém conhece. É um serviço do Ministério da Ciência e Tecnologia interessantíssimo, em que o empreendedor pode, desburocratizadamente, acessar as universidades, mas que ninguém conhece. Não adianta ter um serviço que ninguém conhece. Por quê? Porque isso faz parte do governo desintegrado. Nós brigamos pelo governo integrado e nós somos um governo desintegrado. Essa que, a maioria das vezes, acontece. E a gente precisa dessa solução. Outra coisa, crédito. Crédito é uma coisa fantástica. O que é mais complicado para o banco, e onde ele deposita boa parte do risco dele, é na falta de informação. Nós precisamos circular informação, inclusive cadastrar. O banco tem que ter acesso online a tudo isso que nós estamos falando. Tudo isso que a gente dispõe nas bases de governo. Para quê? Para que ele possa oferecer crédito. E melhoria, programa de melhorias de gestão, que esse é o que a gente tem andado com as agências, com a Sebrae e com outros parceiros que têm fornecido soluções. Mas, para traduzir isso, a gente precisa, então, reduzir a burocracia e nós precisamos aumentar a lucratividade das micro e pequenas empresas. É isso que a gente precisa. Traduzindo tudo isso que eu falei, são dois movimentos. Reduzir a burocracia e aumentar a lucratividade. Bom, a gente tem uma proposta de como fazer isso. Criar um portal. Um serviço que possa fazer com que as empresas tenham acesso a todos esses serviços de uma maneira muito mais simples do que é hoje. Então, o que nós estamos falando? Estamos falando da micro e pequena empresa, mas, quando a gente está falando de abertura e baixa de empresa, nós estamos falando de qualquer empresa. Fala com... Pulei aqui. Espera um pouquinho. Não. Também não. Falta. É, normal, não é? Não tem... A micro e pequena empresa falando com o portal que vai falar com prefeituras, juntas comerciais, receita federal, corpo de bombeiros, vigilância, meio ambiente. Um processo só. Pessoal, aqui é a coisa mais importante que nós temos. É um ato que, infelizmente, a gente ainda não vai conseguir dispensá-lo por conta da lei civil. Podemos, ao longo dos anos, dispensá-lo, mas é que é o contrato social ou o destrato social quando é o fechamento da empresa. Eu preciso assinar um contrato. Os sócios precisam assinar um documento. E esse documento é levado a registro na junta comercial. Mas por que ele tem que ser papel? Ele pode ser totalmente eletrônico. A lei já nos permite isso. Ele não precisa nunca ser papel. E, portanto, se ele não precisa ser papel, ele pode, esse ato de registro, ser dispensado da entrega presencial de qualquer documento. Isso nós estamos trabalhando. Já. Nós já vamos entregar a primeira versão do portal com o processo de abertura e baixa de empresa, já com esta possibilidade. Agora, na cabeça de vocês, deve estar acendendo todas as luzes. Precisamos de uma solução para a certificação digital. que não pode ser o da pessoa jurídica. Pessoal, criamos lá em 1800, 1700 e pouco, a ficção da personalidade jurídica. O direito criou a personalidade jurídica. E nós, do Fisco, consagramos com o SNPJ. Traduzimos aquilo que não era para ser do mundo real para o mundo real. Ou seja, é absurdo se pensar no SNPJ. Porque nós precisamos assinar um contrato social, eu preciso saber da manifestação da vontade das pessoas físicas. É engraçado o que a gente fez com o certificado digital ao criar essa solução maravilhosamente criativa. Resolvemos o problema do Fisco e eu não tenho nenhum problema de falar mal do Fisco. Eu quero que vocês saibam disso. Eu não vou falar por quê. Mas eu tenho tranquilidade para falar mal do Fisco e acho que eu pertenço a essa categoria também. Sabe qual é o problema? A gente criou um negócio que facilita a nossa vida. Então, e ele é super seguro. Toda pessoa tem que ir lá em uma autoridade de registro, vocês sabem, pega, mostra o contrato social para os caras. Os caras não são preparados sempre para aquilo, tem que ler. Às vezes, um contrato social é mais complicado do que parece. Ele sabe quem é o cara que representa aquela empresa, que está na frente dele, faz o cara crachar. Aí, pega, dá o certificado de pessoa jurídica para ele, o SNPJ ou qualquer outro. Aí, o que acontece? Lá dentro está a informação de quem é o gerente, ou de quem é o responsável, que pode, dez minutos depois, estar sendo alterado, mas não tem problema, altamente seguro. E ele passa, mas é na hora, no escritório de contabilidade, entrega aquele certificado digital, que fica pendurado na pasta, com a senha do lado. Altamente seguro. Porque vocês sabem que é inviolável o arquivo de um contador. Vocês sabiam? Todo contador é inviolável o arquivo dele. Então, é garantia constitucional. O que adianta, pessoal? O que adianta tudo isso? Nós temos que ter as pessoas físicas. Eu sei que o ITI pensa em certificado de atributo. Ótimo. Porque as informações não têm que estar necessariamente embarcadas. Porém, nós temos que ter acesso às informações. O que eu preciso é que as pessoas físicas tenham o certificado digital. Porque as pessoas físicas é que assinam o contrato social eletrônico. O que constitui empresa ou o que acaba com ela. Extinga a empresa. Que é o destrato. Com isso, pessoal, todos esses órgãos aí podem estar acessíveis pela internet. A gente precisa desta situação. Bom, vamos continuar aqui. O portal vai ajudar que compradores e fornecedores tenham acesso. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer o seguinte. Eu não tenho toda a base cadastral de todas as empresas do Brasil estar na secretaria da minha pequena empresa. O que eu tenho que fazer com essa informação? Ela criar mais valor. Por favor, nós estamos investindo na criação de um tesauros de característica de produto. Produto, todo mundo tem. Tem NCM, tem classificações diversas. Ótimo. Codificações diversas. O que eu quero? Nós queremos. Queremos é investir numa linguagem padronizada de descrever característica de produto. De forma que qualquer empresário possa caracterizar o seu produto e, portanto, ser encontrado na rede pelas características dos seus produtos. Só que eu tenho que fazer o catálogo dele. Ele tem que montar o catálogo dele com o uso dessa ferramenta. Ótimo. E quem promove esse catálogo para a internet? Para que seja tido como oficial daquela empresa? A certificação digital. Mas por que o empresário não pode ter essa certificação digital no smartphone dele? O contrato social, o catálogo aparecer aqui? Quem foi que fez o destrato dele, o contrato? O contador. O contador ou o procurador aparece para ele aqui, ele assina com o certificado digital dele aqui. Pode estar embarcado aqui no aparelho dele. É disso que nós estamos falando. É desse tipo de facilidade que nós estamos precisando. O catálogo também, o engenheiro dele lá de produção, ou então o encarregado de produção dele, faz o catálogo, joga aqui para ele promover para a internet, para a rede. Pessoal, é disso que nós estamos falando. Precisamos desse certificado da pessoa física, porque é o sócio que autoriza. E eu não preciso saber, ou estar no certificado, embarcado num hardware qualquer, ou num cartão, quem é o sócio. Eu sei quem é o sócio na base de dados. É desse tipo de integração que nós estamos precisando. E a mesma coisa para o governo, para o mercado externo. A confiança que isso começa a gerar, a cadeia de confiança, é total, porque já está certificado desde a origem. Bancos têm interesse nisso, porque a informação que possa estar contida no catálogo, nas informações de inovação, nas informações cadastrais, também se interessa por uma informação segura, que o próprio balanço da empresa, qual é hoje a segurança? A segurança é um papel que vai debaixo do braço, ou uma certidão que vai debaixo do braço do empreendedor, do empresário, na frente do gerente. Por que é que precisa ter esse processo? É disso que nós estamos falando. falando com os bancos, acabei de falar, os fiscos, as informações que o Daniel vai nos ajudar aqui a entender, os agentes de inovação, então eu posso pedir uma solução de inovação, posso pedir até a presença de um agente de inovação na empresa, mas para isso eu preciso que o dono esteja pedindo, ele esteja inteirado com aquilo que está fazendo, que o sócio esteja fazendo. Por isso as aplicações precisam muito da certificação digital, porque o rito de aprovação, o rito de fazer uma informação chegar onde ela precisa, pode ser diverso. Porém, o rito de aprovar aquela coisa e chegar no órgão que precisa chegar, tem que ser um só, é o sócio, diretor ou quem tem a procuração fazer isso, acontecer com segurança. Bom, então pessoal, eu vou atalhando aqui para dizer o seguinte, o portal para isso não é suficiente, precisamos de uma massificação do uso da certificação. E aí eu já vou pôr para outra apresentação e Daniel já passo a palavra, eu sei que está aqui, os 20 minutos foram atingidos, mas eu só vou falar para vocês dessa massificação rapidinho dos volumes, do que nós estamos falando. Tem como colocar aquele PowerPoint? É porque eu fiz essa atualização para mandar para alguns, enquanto vai colocando, para alguns parceiros. Nós temos algumas ACs e ARs contatando conosco. E nós precisamos muito dessa rede de fornecedores de solução, muitos devem estar aqui e a gente está falando diretamente com vocês, é importantíssimo para a gente dizer o seguinte, pessoal, nos níveis de preço que hoje são praticados, óbvio, com os níveis de demanda que hoje são feitos, que o mercado faz, talvez não seja suficiente, mas nós estamos falando de um número um pouco mais expressivo, nós estamos falando disso aqui. E aí a gente precisa do esforço de todo mundo, porque não adianta a gente querer uma solução só da cabeça da gente. Temos alguns parceiros de governo, como o Serpro, temos parceiros de governo como o Correio, mas a gente sabe que tudo isso isoladamente não é suficiente, nós estamos de todo mundo aqui. Então, nós temos que conversar. Então, o portal Empresa Simples, vocês viram, acabaram de ver aí um pouquinho do design da coisa, eu não posso mostrar, por razões óbvias, vai ter um evento aí de lançamento, mas nós estamos falando disso aqui, ó, peraí que pulou. Bom, nós estamos falando deste universo aqui. São, lógico que quando a gente está projetando números, a gente é sempre econômico, a gente sempre é pessimista. Nós estamos falando de mais ou menos 4,2 milhões de empresas de estoque e mais ou menos 500 mil aberturas por ano. Óbvio, aqui não está o microempreendedor individual. Eu vou me eximir de explicar por que eu acho que o microempreendedor individual não devia estar aqui. A gente não devia complicar a vida dele. Ele já tem uma vida muito simples de criar o CNPJ dele. não deveria ter um certificado digital no meio. Mesmo que ele, se ele quiser, poderia até ajudar a facilitar a vida dele. Mas a gente não pode nem pensar nesse cara, porque ele é o pequenininho do pequenininho. Ele é a rabeira da coisa. Então, a gente não pode pensar. Estamos pensando nesse universo aqui. E seriam certificados, então, sócios e titulares de micro e pequena empresa, ou de todas as empresas, mas é que as grandes empresas já têm isso. E sendo que, desse total, pessoal, é importante dizer, 50% das empresas têm, na sua natureza jurídica, a figura do empresário individual. Ou seja, é um certificado para uma empresa. E 90% das demais empresas têm até dois sócios. É até mais do que 90. 90 é um número conservador. Então, nós estamos falando de 6 milhões e meio de pessoas no estoque e mais ou menos 750 mil no fluxo, passíveis de certificação. Pulou de novo, eu acho que estou com o dedo nervoso. Quais seriam os adotantes dentro desse universo? Nós estamos falando assim, regiões, obviamente, que têm acesso mais facilitado à internet. Nós estamos falando desses estados, onde estão 80% das empresas do Brasil. Nós estamos falando também, empresas em grandes centros urbanos. Ou seja, 80% das empresas atingidas pelo critério 1, que estarem nos grandes centros. E estão falando de interessados efetivos, aqueles que vão querer fazer o processo pela internet mesmo, algo em torno de 65%. Esse é um número, qualquer um pode contestar esse número. É uma projeção que nós estamos fazendo. Ou seja, nós estamos falando de, do total do universo de empresas, 41,6% delas adotando a certificação digital como uma maneira de desburocratizar os seus processos. Então, nós estamos falando aí de 2,7 milhões de sócios certificados de estoque e um fluxo de 312 mil certificados por ano. É isso que nós estamos falando. Bom, um cenário de curva de adesão seria assim. Imediatamente, usamos alguma coisa de Kotler aí, porque achamos que pode dar uma, explica, isso é uma inovação, pode, a curva dele pode ajudar. 5% adere logo de cara, 6 meses mais 10%, 12 meses 15% com a entrega dos sistemas que nós vamos fazendo. Nós vamos chegar aí num cenário que é mais fácil ver pela curva. A curva de adesão, estarmos no pico dela em 2016, mais ou menos. O pico de adesão dessa aquisição de certificados digitais. E de que nós estamos falando? Que custo nós estamos esperando? Esse é o custo que nós estamos esperando, pessoal. Nós vamos brigar e brigar muito por eles. Porque isto que é a grande desejo. Nós já fizemos pesquisa e acho que nesse valor, a micro e pequena empresa teria uma facilidade, ou o micro e pequeno empresário, o pequeno empresário teria uma facilidade maior em aderir. Há três, três anos, não podemos pensar em menos do que isso. Nós estamos falando, até porque nós estamos falando de uma empresa que dure mais do que cinco anos, então é natural que a gente pense assim, um custo de emissão de R$ 15,00, um custo de registro de algo em torno de R$ 40,00. Nós não podemos esquecer que não é o cara crachá do SNPJ, não é o processo do SNPJ, é o processo da pessoa física. E um custo de mídia, considerando o hardware de leitura, algo em torno de R$ 30,00. Este é um custo possível e podemos até agregar parceiros aí, como bancos ou mesmo Sebrae, para tentar rachar essa conta com o empreendedor. Mas isso é uma coisa que nós temos que avaliar. De qualquer forma, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, ela projeta o seu trabalho com esses valores e com esses volumes.